Olá amigos do Orquidário Multinegro! Estamos aqui por mais um dia para fazer esse vídeo e esse vídeo aqui é muito especial. Como eu tinha prometido, quando a gente chegasse na meta dos mil inscritos, a gente já está fazendo sorteio aqui nas nossas quatro orquídeas. Então, chegou o dia de fazer esse sorteio e a gente vem agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, sempre dando comentários bem bacanas, bem legais. Essa meta de mil inscritos é muito legal para a gente, a gente está muito feliz. Isso é sinal que o nosso trabalho está caminhando bem, a gente só vem agradecer. E as pessoas que entraram nesse vídeo para a campanha dos mil inscritos, foram 113 comentários, que uma das regrinhas era comentar, deixar um joinha, fazer um comentário. Então, a gente vai estar fazendo esse sorteio agora para vocês. Vamos lá, está aqui. São 113 participantes, aí tem o nome de vocês tudo aqui. vocês fizeram, vocês fizeram, vocês fizeram os comentários, já está tudo aqui. Sueli Lemos, Lúdia Fraporte, está vendo? Mauro Marques, está todo mundo aqui nos seus comentários, só que só uma pessoa vai ganhar. Vamos lá então? Vamos lá rodar esse sorteio bem legal aqui. Vamos entrar nas opções, está vendo? Só um vencedor, né? Só um vencedor. agora vamos para a contrade regressiva, para ver quem ganhou. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá quem foi o ganhador. Vamos ver aqui quem foi o ganhador. Na verdade foi uma ganhadora. Sandra Andrade. Andrade, né? Fez um comentário aqui, ó. Muito lindas todas as orquídeas, que seu canal cresça cada vez mais. Ficaria feliz com apenas um falso dessa aqui. Ficaria... Nordeste, né? Nordeste, valeu! É isso aí, Sandra Andrade. É... A gente... A gente agradece, né? Antemão a todos, né? Vou estar colocando esse vídeo no YouTube, né? Aí, no caso, a Sandra, né? Entre em contato com a gente, né? Pelo WhatsApp ou direct do Instagram. A gente está combinando, né? Qual o local que ela mora. Independente de onde que seja no Brasil, a gente vai estar enviando. Aí, são quatro orquídeas bem legais, né? Que a gente vai estar mandando pra você, Sandra. E... Mais uma vez, agradecendo a todos de coração, né? Agora, nosso canal passou dos mil inscritos. Se Deus quiser, a gente vai... Vai decolar aí, vai... Fazer muitos e muitos... Inscritos aí pela frente. Com certeza... Vou ter outros sorteios também. Aí, a gente vai fazendo uns videozinhos de sorteio e vai falando com vocês. Beleza, pessoal? Aí, ó. Não esquece de dar aquele joinha bem legal pra gente. Pra quem não se inscreveu, ó. Se inscreve pra... Na próxima vez, concorrerem aí... A umas plantas bem legais, né? É isso aí, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.